E aí, tudo na moral aí com vocês? Enfim, trazendo aqui mais um vídeo de Skyrim, dessa vez mostrando onde que pega a quest que você ganha a habilidade de detectar vidas. É uma habilidade que você tem que desbloquear se você for comprar ela, mas se você fazer essa quest, você ganha ela imediato. A quest fica localizada nesse lugar que está marcado em azul, uma setinha azul, sentinela de treva, o nome ali eu acho, é a sentinela de treva. E você pega com esse cidadão aí, você pega com ele, que ele vai pedir para você ajudar a resgatar a família dele e tal. E a gente ajuda, logicamente a gente vai ajudar ele. E depois que a gente concluir essa quest, a gente vai ganhar essa skill, que além dela ser muito boa e bastante útil, bastante útil para stealth, para mago, para guerreiro, seja o que for, ela sempre vai ser útil. Ela vai ser útil também para outra coisa, que no caso seria upar habilidades mágicas, que eu vou estar mostrando em outro vídeo que eu vou fazer. Então antes de você entrar, eu não mostrei ali, eu não mostrei no vídeo, mas antes de você entrar nessa caverna aí, dá para você eliminar o excesso dos bandidos que você tem que matar, matando eles por cima do muro ali, do lugar que a gente pegou a quest. fica mais ou menos uns 10 metros do muro ali, bem perto. E dava para eliminar alguns. Eu fiz isso, mas eu não mostrei no vídeo. Não me arrependo disso, porque eu sou bem preguiçoso para gravar, para gravar a quest. Mas enfim, quando vocês saírem dessa caverna, já fiquem avisados que vai ter guardas não, vai ter bandidos em cima do muro e no chão, dentro do lugar. Bom, aqui é bem simples. Eu não deixei tudo, o vídeo todo, porque é bem cansativo. Eu levei mais ou menos uns 15 a 20 minutos para fazer essa missão toda. E eu resumi o máximo possível no vídeo. A dificuldade da missão é bem chata, dependendo da dificuldade que você joga. Eu jogo na dificuldade máxima e eu fui aí de... Putz, agora o level, eu acho que era level 16. Não estou com saco para ver agora, só se eu voltar o vídeo aqui, tá. Mas eu acho que era 16, alguma coisa perto do 16. E eu tenho que dizer que foi bem difícil. Esse pessoal morto aí, eu não sei se é a família do cara lá, mas eu acho que não é porque é nórdico ali, imperial. E outra coisa, nessa missão, é 16, olha lá. E nessa missão, é... Se você fumava, eu aconselho a você manter distância dos inimigos, porque... Eu morri nessa missão aí, eu não mostrei a morte porque eu curtei o vídeo para ficar menor. Eu também não tinha necessidade de eu mostrar a morte. Mas eu morri porque... Eu não sei porque... Eu não sei se é azar meu ou se é devido à dificuldade que está o jogo. Mas... É... Sempre que eu morro, é... Por decepamento. Os inimigos... Cortam minha cabeça. E no caso, eu fui até esse cara aí, ó. Esse bandido chefe. Aconselho que vocês... Se vocês forem magos ou... Ou arqueiros, mantém distância desse cara que ele é o capeta. Esse cara é chato pra caramba. Foi ele que cortou minha cabeça. Olha pra você aqui. Aí, depois que você mata ele. Você entra na sala de onde ele saiu. Vai ter esse livro ali em cima. Um feitiço que... Você cria uma espada de... Uma espada mágica. E... Enfim, é isso. Uma espada mágica. É... Mas esse daí não é o objetivo dessa quest. Esse trabalho todo. O objetivo desse trabalho todo é a habilidade de detectar vidas. Que além de ser... Uma habilidade boa. É bastante boa. É bastante boa pra alteração. Eu ia falar outra coisa, mano. Ah, tá. Nessa missão aí, eu achei mais de 20 porções. Mais de 20 porções nessa missão. Poxa. Fiquei espintado esse caralho, mano. Como que pode ter porção. E... São porções... Tipo... De médio a grande importância. Nenhuma de fraquinha assim. Mas... Se vocês aí que forem ver o vídeo e não acharem. Não... Não botem a culpa em mim. Vai lá saber se... Não é aleatório, se muda as porções, sei lá. Mas... Enfim... Aqui nessa parte... Eu achei que... Eu ia morrer. Porque... Na hora que eu subi aí... Veio o inimigo de todos os lados. Mais dois ali. Aí... Atrás aí tem mais dois. E aí... Já tem um batendo aí na... Na laluna. Eu tenho que dizer que se não fosse a laluna. Eu não ia conseguir fazer essa... Essa dungeon aí sozinho. Porque... Sozinho... Isso não leva de taba. Tem uma corridinha aí porque... Enfim... Quero minha cabeça no lugar. É... E... O ruim de ser mago é isso, né? Que você... Você... Quando fica sem magia... Você meio que se ferra porque... Um combate corpo a corpo é muito ruim. Então... Aí praticamente esse daí foi o último. Se não me engano... Um dos últimos. Depois dele sobrou só uma arqueira que ficou lá em cima. Mas depois eu matei ela. Aí depois que você matar ela... Você vai... Se deparar com esse... Quarto... Sei lá um... Esse cômodo aí. Aí você entra nessa porta... E vai sair fora se não me engano. Deixa eu ver. Carrega. Carrega. É... Saiu fora. Aí... Ó... Depois que você sai vai ter uns três ou dois inimigos no chão aí. Vários em cima do muro aí. O objetivo é puxar essa alavanca aí. Pra você deixar... O... 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 O maluco ali entrar. Ó... Que pediu ajuda. Mas antes você tem que limpar tudo lá dentro. Aí a gente fala... Ó... A gente limpou tudo... Blá blá blá... Aí ele pergunta se a gente viu a família dele. E a mulher me empurrou ali. Aí a gente fala que a gente não viu. Que realmente a gente não viu. Acho que aquele defunto lá de nórdico. Imperiais. Eu acho que não era a família dele. E ali ó... Tá ali no cantinho da tela ali. Canto superior esquerdo apareceu. E a gente ganhou uma habilidade. Então é isso gente. Eu vou tá fazendo outro vídeo. De... Depois desse. De como upar habilidades de mago. Bem rápido. E ela. Que no caso eu estou demonstrando aí agora. Ela. É. Muito boa. Pra isso. Muito boa. Então valeu quem viu o vídeo. Quem viu o vídeo até aqui. Nossa. Tive que repetir. Porque eu não tive certeza se eu falei certo. Valeu gente. Falou.